E o conteúdo de hoje, Klaus? Hoje o conteúdo foi bravo. Não teve pano não. E pra aquele nojento, qual que é o recado? Manda um recado nojento. Aquele nojento que não veio pular, o pulo foi até mais light, mais tranquilo. Gostosa! 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 Gagá! Ele mandou sem campeonato essa musicinha de quinta. Ele mandou sem campeonato. Alçambica! 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 Nós vamos fazer uma vaquinha pra comprar a meia calça pro Sambiqueira, entendeu? E vamos trocar o macacão do Jajá! Alçambica! 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 Acompanha, vocês vão ver, são bagulhadores E aí gato, e aí gatão, lasanha Aí sim, Lucas, né? Neto Lucas Como é que é o barulhinho de jajá? É foto ou é vídeo? É vídeo, meu amigo É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje Ele tá louco? É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje É, olha aí, já lançou o Vapo cedo hoje É, olha aí É, olha aí Até as pessoas, você vê só o Vapo cedo hoje É, olha aí 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 E aí, Xopalos, o tio. Vem no Xopalos, vem vem dançar. Vem no Xopalos, vem vem dançar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL